É com muito prazer que eu apresento o primeiro programa do canal de entrevistas da Fox. E dessa vez, a primeira entrevista vai ser com Carlos Ferreirinha, o fundador da MCF Consultoria e um dos grandes nomes do mercado de luxo mundial. Eu estou muito feliz de poder estar entrevistando aqui o Ferreirinha e eu muito obrigado a sua disponibilidade, Ferreirinha, primeiro de estar fazendo essa entrevista aqui comigo e principalmente por você estar participando do Congresso Fotografar, que é uma pauta que eu estou muito feliz de trazer para o Congresso. Imagina, amor, a felicidade é minha. Primeiro, são muitos anos de troca com você e um convite vindo de você não teria porquê não dar prioridade. Mas também a possibilidade de participar do Congresso, sempre ouvir falar do Fotografar, é uma oportunidade muito especial. Estou muito feliz, até porque muito daquilo que nós acreditamos na MCF, fazemos na MCF, é exatamente levar essa inteligência, que nós chamamos a diferenciação do prêmio, do luxo, do especial, do diferenciado, para todos os tipos de segmentos e atividades. Ferreirinha, inclusive, é um ponto que eu gostaria até de esclarecer um pouquinho com você, já que você é um grande experto sobre o assunto. Muita gente acredita que o luxo é associado simplesmente a produtos. E as pessoas muitas vezes não acreditam que o luxo também pode estar associado a serviço. O que você me diz sobre isso? Olha, Namor, na verdade, essa é uma ausência de uma interpretação, porque o luxo está intrinsecamente lidado, totalmente conectado, ou parte de uma fundamentação de produto, de serviço, de a possibilidade de surpreender o outro lado. Nós chamamos, e eu falo isso muito, inclusive, com os nossos clientes e com a minha equipe, luxo é o estado da arte da excelência, do excepcional. É quando o produto e serviço alcançam um patamar absolutamente do significado daquilo que não poderia ser mais do que está sendo entregue, a excepcionalidade na sua base. Isso vai em todos os níveis de apropriação. Você pode surpreender isso no serviço de hospitalidade, pode acontecer por um serviço impecável da camareira, que está fazendo o quarto do hotel, no produto que é tangível, que é real, que você consegue observar ali todos os detalhes, mas que pode ser no valet do restaurante, da forma que você ali consegue elevar esse padrão e consegue transformar aquela experiência tão simples e básica de entregar seu carro para o valet e fazê-lo de forma diferente. Então, nós dizemos, como inteligência do NCF, que nem todo mundo precisa ser luxo, mas todo mundo pode aprender com essa inteligência para usar como um elemento de diferenciação, para elevar esse padrão, subir um degrau, entregar uma proposta diferenciada para esse consumidor, que é o nosso ponto de diálogo, que é impactado por serviço e que é impactado por produto. Eu vejo muitas vezes, Ferreirinha, no nosso mercado de casamento, eu trabalho com casamento, mas eu trabalho com outras áreas da fotografia, mas trazendo para o mercado fotográfico, eu não vejo hoje um nome significativo que a gente possa dizer que está dentro dessa filosofia do luxo, mas eu vejo no mercado, no meu de casamento, por exemplo, estilistas que alcançaram esse padrão, algumas casas de eventos que estão dentro desse padrão. O que você acha que o fotógrafo deveria fazer para alcançar isso, Ferreirinha? Olha, Namor, essa é uma pergunta absolutamente extraordinária, porque você construiu a pergunta fundamentando em cima de um fato. Se existe espaço no luxo para profissional que faz o bolo, se tem espaço para o luxo, para profissional que está assinando a decoração de doces do casamento, se tem espaço do luxo para a empresa que faz o transfer, o carro, se tem espaço para o estilista da roupa de casamento, se tem espaço para a casa de evento, e na casa de evento pode ser o bufé infantil, não precisa ser o casamento, então se tem espaço para todos esses, do que nós chamamos de todos os pontos de contato, para esse cliente, por que não é um espaço para o serviço de fotografia? Por que não é um espaço para o fotógrafo? Por que o nome do fotógrafo, ou o serviço de fotografia, porque ouvir ou acreditar que não há esse espaço, é não acreditar que não existe alguém fazendo bem casado, assinado, de forma diferenciada. E se duvidar, até arrisco dizer que possivelmente a gente pode ter até uma marca de bem casado que ainda cobra mais do que o valor da fotografia. Pela forminha. Pela forminha. Então, o que está em jogo ali não é o que está entregue de forma clara, são os valores, são as simbologias. O que o fotógrafo ou a fotografia como um todo pode se apropriar disso, claro que isso demanda uma série de estruturação, mas eu acho que o primeiro exercício é olha o outro, observa onde que o outro está fazendo diferente. Tente entender um pouco mais o laço que a doceira está dando no bem casado. Então, se ela está dando um laço diferenciado naquele bem casado desse tamanho, vai com detalhe, vai abrir, vai comer e vai desaparecer aquele papel. Também diferente do trabalho da fotografia que eterniza o momento, que mantém vivo na memória ao longo de uma existência. O doce vai ser comido e vai ser absolutamente desaparecido. Mas se eu observo que aquele laço está fazendo uma diferenciação no bem casado, então eu tenho que olhar na minha realidade qual é o laço. Será que eu estou chegando de forma apropriada no espaço? Será que eu estou olhando para a minha apresentação pessoal? qual é o laço que eu estou dando? Aqui são exemplos que podem ser feitos. Agora, o luxo, de uma forma geral, é um comprometimento imperativo com os detalhes, é uma obsessão por detalhes quase beirando a neurose. É um exercício de disciplina para alcançar o patamar da diferenciação e da excepcionalidade. É não ter concessões na música. Não dá para estar no meio do caminho. Faltou dizer, nem todo mundo tem que alcançar esse patamar. Nas próprias marcas de luxo tradicionais de qualquer segmento, a maior parte das empresas vendem carros populares. E existem algumas poucas empresas que fazem carros de luxo. Então, é o mesmo que tem que acontecer no segmento. Não é que todo mundo tem que virar luxo, mas todo mundo pode aprender a subir um degrauzinho a mais. Sobe dois degraus, sobe três degraus e alguns vão subir dez degraus. É mais ou menos, Tereirinha, eu lembro do curso que a gente fez e você deu o exemplo que para mim me marcou muito a questão de quando a gente visitava um posto de gasolina há 15 anos, você via o frentista mal vestido, o posto sujo. Exatamente. E a farmácia, o exemplo da farmácia também. Exatamente isso, Namor. Essa é uma observação bem feliz sua. Nós temos que lembrar o tempo inteiro que do outro lado, esse cliente que é a nossa interface no serviço da fotografia ou do fotógrafo, ele também é o mesmo cliente que é impactado por uma série de outros serviços. Então, se ele já está sendo tratado de forma diferente numa farmácia, se ele já se surpreende que até o pão está sendo colocado numa padaria tradicional de forma diferente, se já tem docinho brigadeiro assinado por estilista de brigadeiro ou designer de brigadeiro, essa é uma reflexão que tem que virar inquietação. O meu cliente está sendo surpreendido por uma loja de brigadeiro que faz brigadeiro de forma diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu olho para mim e falo será que eu estou fazendo o mesmo caminho? Estou chegando de forma diferenciada? Será que o e-mail que eu mando estou mandando de forma diferenciada? Será que eu atendo o telefone de forma diferenciada? Qual é a primeira impressão que eu tenho desde quando chego no espaço desse meu cliente? Ou seja, qual é o brigadeiro foi empacotado para entregar diferente? Qual é o empacotamento que eu vou dar para eu, profissional da área de fotografia ou para eu, empresário do serviço de fotografia? Eu vejo assim, às vezes, uma coisa que acontece muito no mercado, acho que em todos os mercados você deve estar vendo isso. As pessoas, às vezes, param de olhar para si mesmo, qual o defeito, qual o problema da sua empresa ou de si mesmo, e põe a culpa muito no mercado. Isso é um fato. Mas a gente também não pode deixar de lado que o mercado mudou nos últimos três anos e principalmente o mercado de fotografia é uma coisa que a gente conversou sobre isso também. E você me disse até uma expressão que eu achei forte e muito apropriada, caiu uma bomba atômica dentro do mercado fotográfico. Com a tecnologia dos celulares, o barateamento de equipamento, que churrada de gente nova no mercado, o que você acha, qual o caminho que você vê para o fotógrafo para ele conseguir sobreviver sem trocar de ramo nesse mercado tão difícil que está? Olha, Namor, é assim, eu não quero, em porte alguma, passar uma ideia de evasivo porque essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, muito cirurgicamente necessária. Mas ela demanda uma profundidade de conhecimento para que eu possa tecer aqui um desenho que seja mais apropriado de orientação estratégica. O que eu posso afirmar e dizer é o seguinte, a realidade acometida pelo serviço ou pela atividade da fotografia como um todo não é diferente do que aconteceu no Brasil como um todo e não é diferente do que aconteceu em diversos outros momentos na evolução do mundo com diversos outros segmentos, com diversas outras atividades. O que eu quero dizer? Muitas das vezes nós temos empresários e no segmento de vocês tem muito profissional autônomo, tem muito profissional que compõe a sua própria empresa, a sua própria linguagem, muito pequeno empresário, etc. Nós temos uma tendência natural de achar que a água que bate no meu pé é muito mais difícil, ela está mais gelada e eu estou me afogando mais do que todo o segmento. Não é verdade. e isso eu falo com certeza, não é verdade. Na verdade, a dificuldade, os obstáculos foram de uma forma de proporção absolutamente mercadológica e foram muito difíceis. O que a gente precisa perceber é o seguinte, a farmácia mudou. A farmácia hoje, ela apresenta o produto de uma outra forma. A farmácia mudou a sua fachada, a sua vitrine. A farmácia era um ambiente, que era um ambiente, eu diria, distante das pessoas. A gente usava a farmácia para comprar remédio. Até inóspito. Inóspito, por completo, totalmente associado à doença, a problemas. Veja que a farmácia hoje é um ambiente de convivência de beleza, de higiene pessoal, de uma série de outras questões e o produto, o remédio foi colocado no fundo. E a farmácia entrega resultados dos crescimentos significativos. O mesmo acontece na padaria, o mesmo acontece nas lojas de convivência do procedimento, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que espaço para inovação, para renovação, para atualidade, ele existe. De que forma que cada um se apropria disso, uns vão mais, outros vão menos, porque vai depender da dinâmica do mercado, no caso de vocês, evidentemente, tem uma questão importante, que é o advento dos celulares, que é uma coisa do louco que se tornou isso. Se a gente olhar dessa forma, a gente não vai acreditar que não tem mais espaço para loja de conveniência de posto. Porque os supermercados estão fazendo coisas menores, então, esses espaços menores que o mercado, mas o posto, muitos de nós, hoje, paramos em posto não é para abastecer, é para ir na loja de conveniência. Ela foi capaz de se reinventar a ponto de chamar nossa atenção. Então, o processo da reinvenção, da renovação, ele é real, ele é existente. e eu lembro claramente que as locadoras do passado, quando todo mundo dizia que iria desaparecer, elas desapareceram. Mas elas desapareceram em cima de uma outra realidade. Não se falava que eram as locadoras que desapareceram, falava que ia desaparecer o filme. Mas olha só, os cinemas crescem mais do que nunca. Mas também cresce a Netflix, também cresce a Amazon Prime. o produto filme que falaram que ia desaparecer das locadoras e ia desaparecer nos cinemas. Porque o indivíduo só ia assistir on demand na sua cama no momento que ele quer. Você lembra de ela. As locadoras não se inventaram. E se você olhar lá atrás, até no final, quando todas elas já sangravam, eram exatamente o mesmo ambiente. A mesma loja e com o mesmo detalhe. Você tinha que alugar e devolver 24 horas depois. É verdade. até no final elas acreditaram naquilo. Olha a resistência para a mudança. Netflix entra, domina o mercado, tem a Amazon, tem tudo. Mas o cinema não desapareceu. Mas o cinema cresce fortemente no Brasil, crescendo de 400%. Mas olha só, mas também cresceu o Netflix. Então olha só, se teve espaço para o Netflix, se teve espaço para o cinema, o que aconteceu no cinema? Olha o cinema. Não são as mesmas cadeiras, mudou a sala, mudou a projeção, mudou o ambiente, mudou até a loja de que vende pipoca. Já é diferente. Olha só, então na verdade não é que o filme ia desaparecer, o cinema estava ultrapassado. Sim. Porque no momento que ele se reinventou, e as salas de cinema hoje são incríveis, ele demonstrou que o indivíduo está pagando hoje não é mais 5 reais, está pagando 30, 40, 50, 70 reais para o cinema. Então aqui fica uma reflexão dizendo, mas olha só, como é que faz para que eu não desapareça no mundo da fotografia? Faz o exercício de casa, se reinventa com coragem, tem a ousadia de transgredir, fazer uma movimentação. Qual? Bem, aqui demanda profundidade, mas o cinema fez, todo mundo dizia que o cinema ia desaparecer, porque o cinema da Netflix ia matar todos os cinemas, mas como assim? Os cinemas crescem no mundo e crescem no Brasil, fortemente, mas a minha espiritual não é. Então no final o mercado era maior, tem espaço para aquele que estava aparecendo algo diferente. Talvez seja muito, passe muito pela observação, né, observação e eu acho que é inovação, né? A própria, né? Sem sombra de dúvida. Reinventar-se, né? E acima de tudo, Namor, eu diria que é a capacidade de acreditar. Nós somos muito resistentes e a nossa resistência faz com que a gente, sem que a gente perceba, a gente projeta no outro. A gente projeta no cliente, a gente projeta no mercado, a gente projeta no celular, a gente vai projetar em todos eles. E muitas das vezes eu vejo, mas você vem tirar a minha foto e você não respeitou nem meu horário. Sim. Você não chegou vestido de forma apropriada, você não entregou um valor diferenciado, você não respondeu nem o meio e meio no tempo que deveria ter respondido, muito exercício de casa que a gente pode fazer. Agora, não pode ser ingênuo, os mercados mudam. Se o mercado muda, tem que mudar também a forma de agir, entender que existem outras oportunidades, descobrir outras oportunidades, entregar outras possibilidades. Vamos falar uma coisa que eu vivi recentemente. Estava eu na floresta amazônica, imerso totalmente na floresta e o meu guia vira e fala assim, vamos tirar fotos incríveis, você tirando eu, usando o telescópio. Eu falei, não, mas não sei usar o telescópio. Não, não é usando o telescópio. Você vai usar a lente do telescópio, porque ela tem 40, 60, 70 metros distantes. Mas como é que é isso? É uma técnica chamada Digiscoping. Você usa o seu celular de alta resolução, na ocular lá do telescópio. Olha só. O que o telescópio fez? Não perdeu o espaço. Ele se uniu ao inimigo. Ele falou, sabe o quê? Para ficar todo mundo tirando foto dos bichos aqui, deixa eu fazer diferente. Coloca o celular aqui. O que você faz? Você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, não vou tirar nenhuma foto com o celular. Eu vou tirar foto celular usando o telescópio. Olha só. Tem espaço para reinvenção. Até para o indivíduo que está tirando foto de macaco. Foto de pássaro na Amazônia. Então, há espaço. Há espaço para se fazer uma inovação pautada numa verdade diferente. É, eu vejo que o assunto vai ser muito bom na tua palestra. Isso é apenas um aperitivo para o pessoal. Aí, ó. Vocês estão vendo. E, Feirinho, eu queria, para a gente terminar, que você desse uma mensagem para os fotógrafos que vão estar assistindo a essa entrevista. Falando um pouquinho da sua expectativa para o ano que vem e um chamamento para ele. Olha, na minha primeira cena, eu estou super feliz por essa oportunidade. Evidentemente, que o mundo da fotografia é um mundo que habita em todos nós, né? De forma, evidentemente, às vezes, totalmente amadora, mas faz parte desde a nossa infância, né? Quando você é educado pelos seus pais a ter aquelas fotos que vão registrando as memórias. O que eu quero dizer de uma forma mais ampla, assim? Talvez duas, você me inquietou para duas coisas muito fortes. Nós estamos num cenário de muitas dificuldades no Brasil, que demanda, verdadeiramente, muita coragem de fazer diferente. E o ano que vem é um ano que, acima de tudo, ele traz uma composição ainda mais crítica. É um ano de eleição, onde um cenário político muito turbulento que a gente vive. É um ano de 21 feriados num ano. Mais que esse? Mais tudo que esse. Então, é um ano de eleição, é um ano de 21 feriados e, basicamente, todos eles, sem nenhum final de semana, é um ano de Copa do Mundo. E que o Brasil demonstra, verdadeiramente, que agora acertou a mão para um time bem interessante. Ou, pelo menos, um trabalho técnico interessante. Então, além de todas as nossas dificuldades econômicas, mudanças de comportamento de consumo, as pessoas reduzindo festas, as pessoas reduzindo todas essas questões, nós ainda temos Copa do Mundo, eleição, 20 feriados. Então, o que eu quero dizer? Participem, não somente do evento, mas participem da palestra que eu fui convidado a ir, que eu quero trazer inspirações. Nós precisamos ser inspirados novamente para sermos capazes de fazer mudanças, para fazer movimentações. E, talvez, o outro ponto que eu digo é o seguinte, eu garanto que quem for na palestra, pelo menos vai sair de lá com conteúdo e conteúdo colocado de forma prática. Acho que esse é o meu diferencial. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.